Salve, salve galera, Clowney Soares na área Tá vendo esses estribos aqui galera, ó Eu tô fazendo uma paredinha aqui, ó De pouco mais de um metro E essa paredinha encosta em uma outra parede já existente Aqui tem uma coluna, inclusive o ferro tá um pouco exposto Eu já dei uma escariada nela aqui E a dica aqui, a ideia que a gente quer compartilhar Que a gente vai compartilhar É a estratégia de como você evitar a dilatação dessa parede nova É que vai engastar na parede já existente, né, ó Aqui Como sabemos A estrutura nova tende a dilatar no local de encontro aqui Então como você minimizar essa dilatação E garantir mais segurança pra sua estrutura nova Aqui, ó Aqui, ó, como é possível observar Eu engastei no ferro da coluna, é um ferro de 10 Aqui um... um... o que era um estribo antes, ó Essa armadura também é conhecida como armadura cabelo É possível fazer com um estribo reciclando, como eu tô fazendo aqui Mas pode ser utilizado também uma tela, um arame... enfim... o objetivo é que agora na próxima fiada, essa armadura fica presa dentro da massa e essa estrutura aqui não vai haver a dilatação E se acontecer a dilatação será a mínima possível Não vai chegar a se romper nunca Aqui a gente colocou mais três na parte de baixo Colocamos esse aqui, vamos colocar mais outro na parte de cima É só uma muretinha E vamos garantir a total segurança de que essa parede aqui jamais vai se desprender dessa outra Porque tá fixada aqui, ó Beleza? Fica a dica E aí E aí Obrigado.